Você comprou um Moto G100 e não sabe usar todas as funções que ele tem nele além do seu desempenho? Nesse vídeo eu vou te ensinar várias dicas e truques para você se tornar experto no seu novo Motorola. Então vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você ainda não tenha o Moto G100, vou deixar o link dele aqui na descrição. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo ou um conhecido que também tenha o Moto G100. Agora, roda a vinheta! Vamos lá então pessoal, para a nossa primeira dica para o Moto G100. Esse aparelho que é um monstro em relação ao processamento. E a primeira dica que eu tenho para te dar em relação a ele, é em relação ao botão interativo. Aqui você vai clicar no aplicativo Moto, vai clicar aqui na lateral e vai clicar em gestos. Aqui em gestos você vai ter várias opções, tem um monte. Vamos começar primeiramente pelo botão interativo. Clica nele, aqui ele vai te dar algumas opções que tem com o botão interativo, tá? Você vai habilitar ele, clica em configurações. Aqui você vai clicar em tocar duas vezes para você escolher o que você quer colocar dentro. Então você clica duas vezes no botão power, botão dois toques na verdade, né? Não é para clicar, porque é o sensor de digitais. Deu dois toquezinhos, ele abre esse mini menu aqui, ó. Dois toquezinhos, ele abre o mini menu. Você pode fazer com qualquer dedo isso, tá? Vamos com esse dedo aqui. É, com esse dedo não está funcionando. Vamos com esse. Está funcionando com esse. Aqui do lado vai ficar os aplicativos que você escolheu, tá? Você pode clicar em configurações, ele vai vir para a mesma tela, tá? Aqui você pode adicionar aplicativos, adicionar ferramentas, tá? Se você quiser. E contatos. Você pode adicionar algum contato. Aqui eu não tenho nenhum na lista, tá? Então vamos lá, vou adicionar esse de ligação. É, já está cheio, tem que remover. Vamos remover o relógio e a calculadora. Alternar entre os aplicativos e a home. Então você pode adicionar por aqui. Aí você está em algum aplicativo, clica duas vezes aqui, dá o dois toquinho. E escolhe se você quer voltar para home. Se você quer, por exemplo, abrir o YouTube. E é uma opção bem bacana. Já voltando dentro do aplicativo Moto, se você olhar aqui, ó. Nós temos algumas outras opções legais para você habilitar. Como captura de tela por três dedos, tá? Vou experimentar, olha. Já te ensina aqui. E pronto. Vamos ativar ela. E a toda vez que você quiser tirar uma print, ela vai aparecer aqui do ladinho, tá? Aí você pode editar e mandar para a pessoa que você quiser. Voltando de novo lá no aplicativo Moto. Eu vou me estender um pouquinho mais aqui nesse, porque depois são outras dicas bem interessantes que não são relacionadas ao aplicativo. Aqui nós temos lanterna rápida. Pegue para desbloquear, se você quiser ativar, tá? E temos aqui, vire para não perturbe. Pegue para silenciar, se estiver tocando. E deslize para dividir a tela, tá? Esse aqui é bem bacana. Olha, ele já te deu aqui um exemplo. Você faz isso aqui. Ele vai dividir a tela e perguntar para você qual aplicativo você quer. Então ele já te dá um pré-tutorial. É bem bacana essa opção, tá? Então se você quiser estar utilizando, é só habilitar ela aqui. Feito isso, tem que estar dentro de um aplicativo. Vamos dar dentro aqui. Foi e voltou. Agora a gente escolhe o aplicativo, o Google Chrome, por exemplo. E beleza, já está com duas telas. Se quiser deixar o Google Chrome, é só jogar para cima. Se quiser essa Play Store, é só jogar para baixo. A próxima dica é em relação à tela do Moto G100. Aqui nas configurações, se você entrar nela e clicar em tela, você vai ver que aqui nós temos a parte de atualização da tela. Aqui você pode deixar em 60, 90 ou automático. Em automático, ele usa a inteligência artificial para sempre mostrar a taxa de atualização ideal, tá? Então quando você abrir um jogo, por exemplo, ele joga para 90. Se você estiver vendo um vídeo, por exemplo, ele joga para 60, se o vídeo não tiver suporte a 90 Hz, que a maioria não tem. Se você estiver vendo um aplicativo estático, um texto, ele deixa em 60. E isso economiza muito a bateria, porque se você largar em 90 Hz aqui, ele vai ficar rápido 100%, tá? Mas tem hora que você não vai perceber, ele vai estar lá gastando bateria à toa, então é bom você deixar em automático. A próxima dica é em relação a desbloqueio facial, tá? Mas tem um adendo aí no desbloqueio facial que eu vou te mostrar. Entra nas configurações, aqui nas configurações você vai clicar em segurança, e aqui você vai clicar em desbloqueio facial. Vai colocar a sua senha. Feito isso, ele vai falar para você olhar para o dispositivo, tá? Ele vai pedir para você tirar o óculos, provavelmente, tá? Ó, tá falando aqui que não é tão seguro. Alinha o rosto. Não precisou tirar o óculos, tá? Aqui ele já vai te dar uma opção, se você quer pular, tela de bloqueio, e o pegar para desbloquear. Esse pegar para desbloquear aqui é o pulo, tá? Se você não gosta de ficar utilizando sensor digitais, habilita essa opção e dá um avançar, tá? Aí toda vez que você pegar no aparelho, por exemplo, ele está aqui na mesa, beleza? Eu peguei nele, ele já vai ligar a tela e já vai me reconhecer. Então, na hora que você pega o celular, ele já reconhece que você pegou ele, habilita para reconhecer você e já faz o desbloqueio. Isso torna o seu dia a dia muito mais rápido, porque você tira ele do bolso e ele acaba já desbloqueando automaticamente quando você olha diretamente para ele. A próxima dica é em relação ao sistema operacional, em relação a som, tá? Ele já tem o modo desktop, tá? Que é bem bacana. Se você quiser um vídeo sobre dicas do modo desktop, eu trago aqui para o canal, tá? Mas não tem muita coisa para falar, porque é bem simples de utilizar. Mas essa função é para você usar no aparelho e é bem bacana. Então, entra nas configurações, aqui você vai clicar em som e aqui em som, você vai ver que tem uma opção diferente aqui, ó, multivolume. Habilita ela, você pode deixar no modo automático se você quiser, mas eu vou deixar no manual para te explicar, tá? Habilita ela aqui. Aqui ele vai te perguntar qual aplicativo você quer, tá? Não, muda automático não, calma aí. Só habilitar ele aqui, tá? Aí o aplicativo que você for utilizar, você vai, por exemplo, vamos abrir aqui o YouTube, tá? YouTube, vamos abrir um vídeo meu aqui. Ó, na hora que a gente pôr para baixar o volume aqui, ó, se você clicar nessa setinha, ele vai ter o volume separado tanto do sistema quanto do YouTube, tá? Então, se você quiser, por exemplo, ouvir uma música, deixar um vídeo rodando sem som para você ver somente o que está se passando, você consegue. Então, dá para você dividir o som do sistema operacional como se fosse no computador, tá? Normalmente, a gente não vê essa opção do sistema operacional da Google. E aqui é uma opção bacana, ó. Eu posso aumentar o som do YouTube ou diminuir. E a notificação fica com som no máximo, então ela acaba chegando com um som bem alto. Bem bacana, né? É uma dica excelente para você utilizar o seu Moto G100. A próxima dica é em relação à câmera. E mais precisamente, você consegue gravar com a câmera traseira e com a câmera frontal também. Entra na câmera, clica nesses três pontinhos aqui, ó. E aqui você vai selecionar câmera dupla, tá? Já estava até nela aqui. E aqui você pode escolher gravar com as duas normais ou as duas câmeras ultra-wide, que você acaba tendo um ângulo de visão muito grande, quase que um 280 graus. Então você tem uma qualidade bem bacana, tá? Você pode diferir aqui o tamanho, jogar para um lado e para o outro, tá? Se você quiser. Pode mudar aqui. E assim vai sair a gravação, ó. Eu estou aqui gravando, por exemplo, para mostrar para vocês, ó. Já está gravando. Eu salvo a imagem aqui. Don't play, ó. Ele já fica diretamente ali na edição onde eu coloquei. É uma opção muito bacana para você fazer um Stories, mostrando o seu rosto, por exemplo, e mostrar alguma coisa que está à frente. É uma opção bacana que a gente só vê em topos de linha de outras marcas. E a Motorola está trazendo agora para o G100. A próxima dica é para você não ter que ficar ligando o aparelho toda hora que ele desligar, porque você já está prestando atenção nele, olhando algum texto ou coisa do tipo, tá? O que você tem que fazer? Entra no aplicativo Moto. Aqui no aplicativo Moto, você vai entrar nessa tela. Para você entrar nela, você vai clicar em tela aqui do lado, tá? E aqui você clica em tela alerta, ó. Aqui ele diz manter, evite, ó. Manter a tela ativada enquanto você estiver olhando. Então toda vez que você estiver vendo para o aparelho, olhando para ele, ele vai detectar isso. E acaba que ele não escurece a tela e nem apaga enquanto você estiver vendo. Então aqui você pode até, ó, olhar para a tela. Vamos lá, como funciona? Uma imagem, aí ó, pronto. Já está funcionando, ó. Prontinho, ó. Já está funcionando bem bacana. Ele só pede para você ver como funciona ali. Não tem que configurar, tá? Você não precisava fazer aquilo. Foi mais para te mostrar, ó. Ele está falando para eu me olhar novamente. Aí, prontinho. Funcionando, beleza? Já dá para testar aqui. Então toda vez que você estiver usando o aparelho e, por exemplo, deixar ali em algum local para você olhar um texto e for descrever alguma coisa, é uma opção bacana para ele não ficar desligando a tela a todo momento. A próxima dica é uma dica simples e muito fácil, tá? Entra nas configurações, clica aqui em bateria e habilita a porcentagem da bateria, tá? Aí ela vai aparecer ali do lado da bateria. Normalmente não vem habilitado, mas é bacana você deixar ali em cima para você não ter que ficar descendo a barra para estar vendo qual notificação chegou. A próxima dica é para você que comprou o Moto G100 pensando em games, tá? Entra no aplicativo Moto, tá? Aqui na tela inicial você vai clicar do lado e vai clicar em Play. Aqui em Play você vai ter o Game Time, tá? O Game Time você clica aqui nas configurações e aqui ele vai te dar várias funções bacanas, tá? Aqui nós temos o acesso ao painel, se você quer que clica ou desliza para acessar ele. Iluminação acústica, tá? Ele deixa uma iluminação aqui, ó, enquanto forem detectados sons no game para você saber qual lado está vindo. Então, ó, isso aqui é bacana se você não usa fone de ouvido ou quer ter um auxílio, né? Utilizando o fone, é só você escolher o jogo. Aqui nós temos como gravar a tela, dá para pôr até 1080, 60 e dá para deixar uma bolinha para mostrar o seu rosto. E até mesmo exibir os toques para a pessoa saber onde você está clicando, como que está sendo o seu jogo. Temos atalhos de aplicativos, onde você pode colocar lá dentro do game, bloquear notificações, bloquear chamadas, bloqueio de gestos, modo imersivo, tá? Ele vai mostrar aqui como funciona para a gente, ó. Você ativa ou desativa a tela e dá um OK. Aqui nós temos que desativar o brilho adaptável para caso você está no local escuro. Se estiver adaptável, ele vai baixar o brilho automaticamente e acaba que você não consegue enxergar o game direito. E aqui nós temos aprimoramentos de áudio. E aqui tem o gerenciamento de games, tá? Que você pode deletar um game que você não está jogando mais, por exemplo, ou até adicionar algum que acabou não sendo detectado, tá? Então se você tem vários jogos aí, muitas pessoas às vezes instalam uns 30 games aí e acabam esquecendo que tem eles instalados. Vem aqui e vê qual que você está usando quando não está, deleta e adiciona alguns que podem não estar na lista. A próxima dica é em relação à gravação da tela. Aqui eu vou mostrar como funciona. Entra nas configurações, tela, clique em avançado. E aqui embaixo, ó, temos aqui, gravação da tela, tá? Última opçãozinha aqui. Clica nela, ele vai abrir aquela gravação de tela igual tem no modo game, tá? Aqui você pode escolher as funções. Para você iniciar a gravação, você vem aqui em cima, ó, puxa para o lado. E aqui do lado você vai ter gravação de tela. Dá um iniciar e pronto. Ele já está gravando. Vai começar, ó, gravando aqui. Se você quiser tirar o microfone, você pode colocar aqui, ó. Som do sistema de microfone, mudo, você que escolhe. Se você quer que apareça o rosto, olha a bolinha ali mostrando. Ou não, você que escolhe. E se quiser mover, você pode colocar em qualquer cantinho, tá? Então é algo bem legal para você fazer um vídeo tutorial diretamente do smartphone e jogar para o YouTube ou etc. A próxima dica é para ajudar ainda mais o desempenho do Moto G100. Ele já é um aparelho incrível, mas você habilitando essa configuração aqui, ó. Entrando em sistema, desempenho adaptável e habilitando isso daqui, você vai deixar o sistema muito mais rápido. Porque ele vai aprender quais aplicativos você vai mais utilizar ou utiliza no seu dia a dia. Ele vai acabar deixando pré-carregado na memória. Então quando você pensar em abrir, ele já abriu. Então ele vai começar a prever o futuro aí nas aberturas de aplicativo que você for fazer, tá? Mas uma coisa, se você for começar a utilizar isso aqui, ele não começa a funcionar do nada, tá? Ele demora uns dias para ele começar a aprender, né? Que você está utilizando certos aplicativos e assim você começa a sentir algumas diferenças, tá? Então se você habilitar do nada aqui e falar, ah, não mudou nada, vou ler gás assim, espera uns dias, uns 5 a 7 dias, aí você desabilita para você ver a diferença. E a próxima e última dica é em relação à velocidade também. Se você ficou até esse final do vídeo, compartilha esse vídeo com quem tem o Moto G100 que é muito bacana, tá? Entra nas configurações, você vai entrar em sobre o telefone. E aqui em sobre o telefone, você vai clicar aqui na parte de... onde tá? Deixa eu só confirmar para você aqui. Aqui no final, ó, temos número da versão. Clica várias vezes até aparecer que você já é um desenvolvedor, tá? Feito isso, você volta, clica em Sistema, clica em Avançado e Opções do Desenvolvedor. Feito isso, você vai desabilitar essa opção aqui, ó. Vamos lá. Atualizações Automáticas do Sistema, tá? Provavelmente isso aqui está habilitado. Você vai desabilitar ele, vai descer até essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Escala da Janela de Transição e de Duração. Então você vai por 0.5, 0.5 e 0.5, ó. Já ficou mais rápido, já. A gente percebe que as janelas de abertura, ó, vão ficar muito mais rápido. Então todos os aplicativos que já estão pré-carregados, junto com aquela opção que eu te mostrei antes dessa, vai dar um gás a mais no seu Moto G100, tá? Ele vai ficar muito mais rápido para você abrir aplicativos e coisas do tipo. Então fica uma turbina aqui o aparelho, viu? Muito rápido, ó. Não demora para abrir nada, ó. Fica super rápido. Então, com aplicativos pré-carregados, vai ficar mais rápido ainda. Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.